Bom dia, vamos lá. o que é? o que é? eu vou fazer isso eu vou fazer isso o é mas é 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 E aí de novo. Agora, vamos lá. E aí, a gente vai fazer isso. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não, não é. Então, vamos fazer muito junto. Vamos participar com o sério. Vamos participar de uma vida de um bom dia. Vamos. Ok. Eu vou dizer, então é isso. Vamos ver. Então, vamos. Vamos ver. Vamos ver. no o o o o a E aí, o que é o que é o que é o que é? no n ill Corra em conto 2 os que por enjoying A weapon do que você quer ganhar dinheiro, então vamos fazer isso agora, agora eu falei que eu não sei, que foi a final. Mas nós não jesteśmy 지금 aqui, essa é a verdadeiraIA, vai fazer isso aqui, mas hoje em sorte, essa é a verdadeira себя. É isso aí, vai ser um dia. Então, vamos lá, vamos lá. Você sabe que você acha que você acha um tipo de coisa? Você não acha que você acha que você acha que você acha que você acha queация é, ou que é a sua vida? É essa essa mesma. Então, essa é a sua vida. Naquela vez essa é a sua vida só para escrever. Mas a minha vida só para sobre a quantidade que tem que impacto. Mas a minha vida só para não responder. E o que a minha vida só demonstrou? Ela não pode dar uma situação de ficar muito? Mas não está a sua vida. Então, eu não posso ir a fazer ninguém de ter uma tia. Mas depois desse vídeo, 10 minutos ou 10 minutos, 10 minutos minutos, não poderia olhar essa minha vida. Eu tenho a chance de olhar, Alhamberi'Allah, o que você gostou do que você gostou da minha hora e eu gostei da minha hora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. oi ? oi ? oi ? oi ? E aí, o que é isso? iantly da a o conta da Está em um comentário. Então você pode ver que o site está em uma forma de ver. A gente tem que ver com a live share com um comentário. Não se eu posso ver com um comentário. Se você não se vê com um comentário, está em um comentário. Não se vê com um comentário. Você vê um comentário, não se vê um comentário. , ok ? , , , ,.... , , F2 , ,f2 , , R3 , , F2 , , , P4 , ,rs , F2 . idual em moves ,kantis , , , L0-n, Sop , S libertin , , aaaah Nosanila naええ 알려ja , , , D3 , R2 , e After that? , Aah pool g muerte , manchu ,akti , Takzi , encontrei , taрок said , Kaaja , Sumui , P otrak , Muito obrigado. Muito obrigado. Olha como a blu e a mezzan da color hair. Mane! Oh my God! Olha como a gente. Olha como a gente. Então a gente fala assim. Danna, Porena. Ame Porena, bai. Ame zine. Ok, love dan. Dekou, please. Ok, tudo bem. Ok, então você já colocou a minha parte. Vamos lá te dar lipstick. Olha, lipstick é boa. Muito obrigado. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 E aí 1 E 2 free of costs Essa é a costura de um passo quando o faculdade you can't just do it Ok esta é minha minha make-up está vendo as imagens que eu vou fazer minha make-up da minha coqueta Ok? Certo é meu leite Ito é que eu estou esperando Ok assalaamuualikuma Alikussuualikel Hello Hello O que é tudo que euдж quarterback? Você já conhece thermos que preferem deixar de vergonhar Adriana, mesmo com teorias que seus atirarem olhando grande 하�bra 2mbra Eu estamosindo do na BBB Mas tudo é muitoIO por womb eu graphic tem amigos a menortar um aqui um com os cinteres eu sei como eu falar, eu tenho uma coisa que ela meia... eu sei como ela não meia, mas tem uma forma de ser mais malvado... e se eu pudesse fazer isso, fazendo esse tipo de sequência de colorar... eu fiz um tipo de sequência, de ser, work e age... com essa parte de sete make-up... eu sei que você tem um tipo de ascentropeza do que você vê... você tem uma espéria de ser um tipo de colorado... eu acho que você tem uma espéria de ser. e você tem um bom assim... e eu sei que eu sei... mas que você está fazendo isso... Eu sou多少 glowing e tchau canto O que você parece quão Isto só genemiyem cake é Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um você está savingu dismissivo que eu vou deixar na casa Sua M only Christ Aài Ok, ok, isso tudo está feito com uma bãngui color. Wow! Isso parece muito bonito. Olha, é um bonito. Pode ver, vou ver, vou ver um pouquinho. Um, 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 queijo. Ok, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui com a blouse. 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 Vamos ver aqui. Não, vamos ver aqui. os o que é a a essa trava-se, sr black as are black se você gostou se você gostou se você gostou as and black as and black maroon red maroon red maroon red maroon ok purple purple color as and a apps um 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 sim eu não vou falar não está eu não estou 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 o 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